E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E um site chamado BizdRDeals está oferecendo 4 cursos de desenvolvimento de jogos. O mais interessante é que você pode pagar o preço que você quiser. O preço médio que a galera está pagando é 8 dólares. Lembrando que esses cursos são bem caros. E só para ter uma noção, o valor dos 4 cursos juntos é de mais ou menos 800 dólares. O interessante é que quando você paga a mais que o preço médio, você ganha mais de um curso. Muito legal mesmo. E para quem tem interesse, tem que correr porque são muitos usuários ou muitas pessoas comprando o curso. Por ele ser muito barato e ser de altíssima qualidade. O legal é que você pode pagar com cardão de crédito e também com uma conta do Paypal. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. E um jogo está batendo recordes no Kickstarter. Se você não conhece o Kickstarter, é um site que você pode ir lá e colocar o seu projeto ou o que você quiser. E a galera pode ajudar você com dinheiro. Eles vão financiar o seu projeto. E uma galera de um site bem famoso, um site gringo de humor, lançou um projeto de um jogo de baralho chamado Exploding Kittens. E esse jogo é uma adaptação do Roleta Russa para o baralho. E em pouco tempo o jogo conseguiu 3,2 milhões de dólares. Em apenas 3 dias, é muito pouco tempo. E o game bateu um recorde, ele é o quarto projeto que mais arrecadou dinheiro no Kickstarter. E claro, eles estão na primeira semana ainda, falta mais ou menos um mês para o negócio acabar. Então é bem possível que eles batam um recorde maior ainda e ser o projeto que mais arrecadou dinheiro no Kickstarter. Muito legal mesmo. E para quem quiser conhecer o projeto, o link vai estar na descrição. Bom, esse foi o TecNews. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo TecNews. Se você é um YouTuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição.